Eu estava mexendo aqui no Google Planilhas em busca de conteúdos para vocês, até que eu achei essa opção aqui na guia Inserir. Repara que existe uma opção aqui dentro do Google Planilhas chamada de ícones inteligentes ou também chip inteligente aqui dentro do Google Sheets. Mas para que exatamente serve a opção e como que a gente pode usar isso aqui dentro das nossas planilhas, né? Temos então algumas formas e eu vou trazer essas formas aqui para vocês. A gente vai falar sobre as opções que são apresentadas desse chip inteligente aqui dentro do Google Sheets, quais são os ícones e como que a gente consegue mexer um pouco neles. E também outras opções de atalhos que a gente consegue também colocar aqui dentro e ele facilita um pouco aí a nossa vida. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e não esquece de ativar também o sininho para você não perder nenhum conteúdo tanto sobre o Google Sheets quanto o LibreOffice Calc, Looker Studio, Excel, entre outras opções bem interessantes aqui, tá? Mas vamos lá para a aula. Bom, esse Smart Chip, o ícone inteligente, é uma opção que vai dar algo mais dinâmico para a sua planilha, onde você consegue acrescentar os botões de uma forma muito mais rápida. Então tem duas formas de você fazer isso. A primeira é através da guia Inserir e você vai ter a opção de ícones inteligentes e ele vai dar essas cinco opções principais aqui para vocês, onde você vai ter pessoas, arquivo, eventos de agenda, lugar e finanças. Uma outra opção que você tem é simplesmente colocando o arroba aí na sua planilha. Então você tem ali algumas opções que são exatamente as mesmas da guia Inserir e até mesmo algumas guias que podem te dar alguns atalhos muito interessantes. Bom, a gente vai começar aqui então justamente pelas opções que a gente mostrou aqui. Nesse primeiro momento eu vou mostrar quais são as opções principais. Pode ser que um ou outro você acabe não usando tanto, mas pode ser que alguma outra te auxilie bastante. Uma delas aqui é a opção de planilhas. Então eu vou vir aqui em Inserir, ícones inteligentes e a gente tem a opção de arquivo. E eu falo aqui como planilha porque como eu estou trabalhando com o Google Sheets, eu gosto de anexar uma planilha na outra para fazer esse vínculo como se eu estivesse mexendo em um hiperlink. Mas aqui são arquivos em gerais. Então você pode pegar ali postagens, você pode pegar o Google Slide ou até mesmo outras funções dentro do Google Planilhas usando ícones inteligentes. Aqui no meu caso eu posso vincular aqui essa planilha de calendário dinâmico, dou o Enter e repara que ele já fica um botão. Então é só você dar um clique. Então repara que ele já gerou aqui para mim, numa outra aba, a planilha que a gente quis vincular. É muito interessante para você que quer criar basicamente um hiperlink sem ter a necessidade de mexer com o Apps Script aqui dentro. Além disso ele tem uma outra opção que é a função para finanças. Basicamente aqui ele vai abrir o Google Finance, que é aquele setor de finanças da Google onde você consegue acompanhar o evolutivo de algumas ações, fundos imobiliários, enfim. Você consegue acompanhar pelo Google Finance e aqui você pode especificar para ele, através do código daquela ação, o que você quer acompanhar ou qual ação você quer acompanhar. Então aqui por exemplo eu vou colocar arroba e eu vou colocar oi br3. Então repara que quando eu coloco aqui o código da ação, ele já mostra para mim no Google Finance. Eu vou dar um clique aqui, clico fora da minha planilha e ele já tem um botão para a gente acompanhar essa ação. Só de deixar o mouse em cima, você já tem um resumo de como que está a situação e a cotação atual dessa ação. Se você quiser abrir com mais detalhes, você pode clicar aqui em ver detalhes e aí automaticamente ele joga você lá para o Google Finanças. Não tem o limite inclusive para você usar isso aqui. E como vocês perceberam, cada opção dessa aqui, ele vai abrir uma aplicação diferente do Google. Então aqui você tem o Google Sheets, o Google Docs, o Google Slides, tudo que for referente às ferramentas do Workspace da Google. Em Finanças temos o Google Finance, em Pessoas você vai ter ali o Gmail, Agenda, o Google Calendar ou o próprio Google Agenda. E aqui em Lugares você vai ter uma referência do Google Maps. Então aqui para pessoas, você pode colocar o arroba ao invés de lá inserir e buscar um ícone inteligente. E eu vou selecionar aqui algum e-mail e não precisa necessariamente ser um Gmail. Só que aqui tem um ponto muito importante que ele já dá aqui no canto direito para a gente. As pessoas mencionadas não são notificadas, mas aí você pode permitir que elas acessem o documento. Aqui nesse meu caso, o domínio não é Gmail, então ele não vai me dar um acesso imediato ali ao Google Drive, tá? Mas se eu clicar aqui em Compartilhar, a gente recebe ali e-mail. Ele não faz essa notificação, mas pelo menos ele permite ali o acesso. Então se de repente você quer que alguém acompanhe essa família com você, você não precisa mais ir lá em Compartilhar. É só você dar uma arroba, colocar o Gmail ou o nome da pessoa e automaticamente você faz esse vínculo. Outras duas opções para a gente pegar aqui, essa parte dos ícones inteligentes, antes de falar dos atalhos que é possível de colocar com ele. Nós temos a Agenda, que é para o Google Calendar e também lugares, quero ver a Google Maps. É super simples assim como os outros. Só que o legal do Google Agenda é que se eu der uma arroba aqui e eu vir em Eventos da Agenda, ele já vai abrir aqui no que está vinculado no meu Gmail, quais são os eventos que eu tenho lá no meu Google Calendar. Então eu cliquei nesse aqui, que é gravar videoaula, dou um Enter, ele já fica vinculado aqui e dá uma olhada que eu tenho aqui na minha agenda, marcado das 10h30 às 11h30, ter ali uma videoaula gravada. O que a gente pode fazer aqui dentro é deixar o mouse em cima e repara que ele vai ter este clipzinho. Esse clip, ele vai permitir que você anexe algum documento, no caso esse documento onde você criou o ícone inteligente, para vincular diretamente com o Google Calendar. É basicamente uma estratégia do Google para que você use somente as ferramentas dele, porque aí você consegue vincular tudo de uma forma mais dinâmica. Então, se eu dou um clique aqui, é só eu atualizar aqui a minha página do Google Calendar e aí quando eu clico em cima aqui desse meu evento, eu já tenho um anexo que é do Chip Inteligente, que é basicamente essa planilha que a gente está usando aqui. Uma outra opção, só para finalizar, esse início sobre o Chip Inteligente são os lugares. Então você pode marcar aqui qualquer lugar. Então se eu quiser colocar aqui, por exemplo, Paraná, ele vai dar algumas opções aqui para a gente e aí ele já abre diretamente lá para o Google Maps. Então se de repente você precisa fazer algum vírgulo que mexa aí com os lugares ou você precisa referenciar algum lugar, você consegue fazer por aqui. Só que essas não são as únicas opções que você tem para mexer com o Chip Inteligente ou ícones inteligentes aqui dentro do Google Planilhas. Eu vou apertar aqui arroba e eu vou jogar data. Repara que ele deu aqui algumas opções como data de ontem, data de amanhã e data de hoje. Se eu clicar aqui em data de hoje, ele já coloca a data do dia automaticamente aqui para a gente e se você preferir, você pode dar somente um arroba data e ele vai colocar aquele calendáriozinho na célula para você escolher uma data em específico e ter acesso ao calendário dos meses seguintes, anteriores, enfim. Isso aqui é muito mais rápido do que você criar, por exemplo, uma validação de dados e colocar que é uma data válida. E ainda falando nessa questão de validação de dados, você pode criar uma lista suspensa também. Então, eu vou colocar aqui arroba, eu vou descer aqui e a gente vai ter menus suspensos. Então, eu consigo criar um menu drop-down usando somente ícones inteligentes dentro do Google Planilhas. Não preciso ir lá em dados, validação de dados, enfim. Quer fazer algo mais rápido, você consegue criar de uma forma muito mais simples usando essa opção, tá? Eu não vou criar nenhum por aqui, que é só para exemplificar para vocês. E na atualização mais recente, a gente tem aqui também em mídia, como você insere o emoji. Então, os emojis que tem aqui disponível lá do Google Hangouts, você consegue usar também dentro da sua planilha, usando somente ali o arroba. Então, você consegue colocar aqui quantos emojis vocês quiserem. Você pode, inclusive, copiar e ir jogando ali em outras planilhas, tá? Então, essas são as opções que você consegue mexer aqui com o chip inteligente. Espero que, de alguma forma, essa videoaula tenha te agregado. E se você usa isso em alguma planilha ou dashboard seu, deixa aqui também nos comentários, tá? Para você que ficou até o final, a gente tem um curso de Google Planilhas bem completo e por um preço extremamente barato, tá? Você ainda pode usar o cupom moleque do Office para ganhar 15% de desconto. Eu vou deixar o link no comentário fixado e também na descrição. E se você quiser conhecer uma plataforma que também permite a criação desses botões de uma forma muito mais dinâmica e, ainda por cima, usa inteligência artificial, eu vou deixar na sua direita um vídeo sobre essa ferramenta, que é a Rose.com. Então, por hora é isso. E eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. E aí